Olá, Estes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de Inteligência Artificial. A aula de hoje é uma aula prática e é sobre minimização usando algoritmo genético em Python. Muito interessante. A bibliografia para essa aula é basicamente o site da biblioteca que a gente vai usar e também este site aqui que tem algumas informações gerais sobre algoritmo genético. Muito interessante, tá bom? Vamos lá! Bom, nesse curso de prática de Inteligência Artificial a gente já viu muita coisa. Basicamente a gente trabalhou com o aprendizado supervisionado com redes neurais e implantou e treinou redes neurais para regressão linear e não linear, classificação binária e classificação multiclasse, ou seja, classificação de várias categorias. Depois a gente implementou algoritmos de aprendizado não supervisionado. A gente implementou dois. Um de clusterização usando K-Mins, clusterização convencional, e depois um de clusterização nebulosa usando C-Mins com a biblioteca Fuzzy, que usa a lógica Fuzzy. A gente aprendeu também a trabalhar com datasets no formato .h5 e no formato .csv. E foi usando bibliotecas como o TensorFlow, o Keras, o SQLarn, o Scikit Fuzzy, fez tudo em Python e como plataforma o Google Colab, que é uma plataforma online e gratuita. Na aula de hoje, a gente vai sair então um pouco da parte de aprendizado de máquina propriamente dito, e vai trabalhar com o algoritmo genético. Então, o algoritmo genético não é um algoritmo que a gente precisa ensinar, como a gente usava naqueles aprendizados supervisionados. De um modo geral, eles são usados para encontrar um mínimo, ou máximo, claro, se você usar uma função invertida, de funções muito complexas, ou de funções que têm muitas e muitas dimensões. O algoritmo genético, de fato, é um algoritmo de busca, ele tenta buscar uma solução. Mas essa busca não é uma busca aleatória, como seria um sistema Monte Carlo, por exemplo. Ela se baseia em conceitos biológicos, como hereditariedade, mutação, recombinação e seleção natural. Nessa aula, a gente vai ver dois exemplos. Um, muito simples, o mais simples possível. Em que a gente vai pegar uma parábola, em uma dimensão, e tentar encontrar o mínimo dela. Porque a gente sabe qual é o vértice. E no outro, a gente já vai pegar uma função bem mais complexa, uma função famosa, chama rastringing, em duas dimensões. A gente vai usar para essa aula um pacote de algoritmo genético. Existem vários para o Python. Não tem um principal, como tem o TensorFlow ou outros pacotes de rede neural. Então, a gente teve que escolher um. Eu escolhi o Genetic Algorithmic 2. Eu vou mostrar um monte de código aqui nessa aula e você não precisa se preocupar em copiar nada. Os códigos estão disponíveis lá no GitHub. Então, o GitHub da disciplina, ou desse curso de inteligência artificial, é esse aqui. E o nome dos códigos desse exemplo estão aqui. Bom, o que é minimização? O objetivo da minimização é encontrar o ponto de menor valor em uma certa função. Em uma parábola, que tem concavidade para cima, ou seja, com a boca para cima, por exemplo, o mínimo é o vértice, é claro. É claro que achar um mínimo em uma parábola é fácil. Você olha para a função e sabe onde está o mínimo. E você consegue fazer o gráfico dela. Então, a princípio, isso é um problema muito simples. Também porque ela não tem mínimos locais. Ela tem um mínimo só e pronto. O único mínimo que ela tem é um mínimo total, global. E ela é côncava. Qualquer ponto que você está, você calcular o gradiente, por exemplo, ele sempre vai apontar para o mínimo. Ele não fica apontando para o mínimo, depois volta, depois desaponta. Mas, na prática, a gente vai trabalhar com funções muito mais complicadas. E a gente não vai calcular o mínimo de uma função por esporte. De fato, a gente vai tentar usar funções para representar coisas de interesse da gente. Por exemplo, o tempo de resposta ou o percurso de um sistema robótico. E a gente quer minimizar e fazer com que ele seja mais rápido ou ande menos. O consumo de energia de um processo químico. Se a gente conseguir categorizar ele sobre variáveis, a gente pode tentar minimizar. O custo de produção de uma peça sobre várias variáveis e assim por diante. Então, encontrar o mínimo de funções tem aplicações muito importantes em engenharia e física. Bom, qual é a ideia principal de um algoritmo genético? Então, lembre-se, isso aqui é uma aula prática. Então, eu não vou falar e explicar o que é um algoritmo genético, os tipos, como funciona disso. A ideia é que a gente consiga desenvolver o algoritmo genético o mais rápido possível. Mas, trabalhar no escuro não é bom. Então, como é que ele funciona? O algoritmo genético começa gerando um monte de soluções aleatórias. Então, se eu estou tentando encontrar o mínimo de uma parábola, eu encontro um monte de valores de parzinhos x e y. E tento encontrar qual deles vai dar o menor y, certo? Uma vez que eu faço isso, pego essa população de soluções e olhe quanto deu os mínimos, eu tenho que encontrar um critério do quão bom ficou esse mínimo. Se o mínimo já deu bom, então eu paro e falo, legal, a resposta está encontrada. Agora, se o mínimo ainda está muito grande, em algum critério que eu escolher, então começa, de fato, o algoritmo genético. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa população, esse conjunto de soluções aqui, e vou selecionar as melhores. Então, eu vou pegar aquelas que tiveram os menores mínimos e vou excluir as outras. Vou pegar essas que sobraram e vou misturar entre elas, gerando uma nova geração, gerando descendentes de soluções, que talvez misturem características interessantes de duas delas, certo? Então, imagine que eu estou em um processo 2D, eu posso ter encontrado o mínimo na direção x, mas não o mínimo na direção y. E aí, quando eu misturo soluções, eu posso encontrar uma que é o mínimo nas duas, talvez, certo? Depois eu acrescento mutações, porque eu sempre tenho que deixar um pouquinho aleatório o sistema. Então, a parte de somar uma parte aleatória nas soluções geradas, a partir das descendências, é aquilo que a gente chama de mutação, ok? E aí, volta e vê se essa nova geração de soluções deu certo. Então, cada ciclo que a gente faz aqui é o que a gente chama de uma nova geração de soluções, ok? Então, o nosso primeiro exemplo, lembra, isso aqui é uma prática, já vamos começar o exemplo. Eu quero encontrar o mínimo dessa função aqui, ó. Então, eu tenho uma parábola, mas para ficar um pouco mais interessante, eu fiz x menos 1, tá bom? Para que o mínimo dessa parábola seja em x igual a 1, ok? E não em 0. Então, x menos 1 ao quadrado vai dar essa parábola aqui, que está no gráfico, e só de olhar para ela, a gente já consegue enxergar que o mínimo dela está aqui, certo? Mas vamos ver se o algoritmo genético encontra esse mínimo. Então, como é que vai funcionar a nossa aplicação? A primeira coisa que você deve saber é que essa biblioteca, ela não é nativa do Google Collab, e não vai ser nativa de lugar nenhum. Então, você precisa instalar. No Google Collab, você instala assim, pip install genética algoritmo 2, tá bom? É só copiar e colar isso aqui na primeira célula e rodar. A gente vai rodar no Google Collab daqui a pouco, e aí você vai ver como é simples. Aí, depois a gente tem que importar as bibliotecas que a gente precisa, porque uma coisa é instalar a biblioteca, outra coisa é importar ela para o código. Definir a função objetivo, que eu vou minimizar, a gente vai usar uma subfortina para isso. Aí, a gente vai criar o modelo e parametrizar ele, ou seja, dizer quantas gerações, quantas interações por geração e assim por diante. Depois a gente vai rodar o algoritmo genético e vai plantar o resultado para ver se ficou bom. Esse não é um código muito grande, então ele cabe nessa folha aqui. Mas lembra que a ideia aqui não é olhar esse código inteiro, eu vou explicar ele por partes agora. Mas, e você pode encontrar o código aqui no GitHub, tá bom? Já está lá. Quando você rodar, que tipo de resultado a gente vai encontrar? Olha, como a gente não bloqueou nada, ele vai imprimir muito de coisa. Então, ele vai imprimir o tempo que ele demorou para encontrar, nesse caso foi bem rápido, porque é um problema bem simples, né? Vai mostrar a solução, então eu sei que o mínimo é 1, exatamente. Como é um método numérico, ele encontrou 1,0002. Então, chegou bem perto, né? Ele diz quanto vale a função objetivo nesse ponto, tudo bem? Que deveria ser 0, mas deu 4,8, 10⁻⁸, bem pequeno também. E diz quantas gerações rodaram. Fui eu que defini essas 200 gerações, então ele rodou 200. Por quê? Porque note que o algorgenente convergiu muito rápido, ele rapidamente encontrou soluções muito boas, e aí depois ele ficou paradinho ali, né? As novas gerações não melhoraram muito, não. Então, aqui, ó. A gente vai fazer um plot e vai mostrar onde está a solução. Ficou no lugar onde a gente esperava, tá vendo? Bom, então vamos olhar o nosso código aos poucos. Primeira coisa é importar as bibliotecas. Então, a gente vai continuar usando o NumPy e o Matplotlib. Lembra que tem um canal, né? Tem uma playlist aqui no canal só sobre Python para ciências exatas. Lá eu explico tanto o NumPy quanto o Matplotlib, tá bom? Aí a gente vai usar uma função só do GeneticAlgorithm. Então, a gente vai importar desse jeito aqui, ó. From GeneticAlgorithm, importe a própria GeneticAlgorithm. A função também é o nome da biblioteca. Como e aí do apelido, GA. Tá bom? Maravilha. Fazendo isso, a gente tem tudo o que precisa de biblioteca. Agora a gente vai criar a nossa função objetivo. A gente tem que criar uma subrotina. A gente é obrigado. Como é que se define uma subrotina em Python? A gente escreve def. Dá um espaço. Dá um nome para a função objetivo, que você pode chamar de você quiser. Eu chamei de f ou bj, mas podia chamar o que você quiser. Abre e fecha parênteses. Aqui vão ser as variáveis de entrada da minha função. Aí põe dois pontos. Aí, aqui dentro, dentro da identação, você pode colocar quantas linhas de código você quiser, mas no final você tem que pôr um return e dizer o que vai voltar. Então, eu resolvi calcular em duas etapas mesmo, certo? Então, na primeira linha, eu defini essa variável que chama OF, de Object Function, sei lá, que é o x de 0 menos 1 ao quadrado. É importante usar isso aqui, senão ele se perde, tá bom? Eu sei que o nosso tem que estar trabalhando com uma função de uma dimensão só, mas se você não fizer isso, ele vai se perder. E aí retorna. Tá bom? Tá aqui o nosso x menos 1 ao quadrado, lembra? Simples assim. Aí depois vem a parte mais importante, que é criar o modelo de diagrama genético e definir os parâmetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir quando cria um modelo de diagrama genético é a faixa de busca. A gente não pode mandar ele buscar de menos infinito a mais infinito. É impossível para o computador. Então, aqui eu sei que a solução está por ali, então eu disse que é para ele buscar entre menos 4 e 4, tá bom? Coloquei isso, criei um numpyarray e coloquei nessa variável, varbound. Eu podia ter feito isso direto, mas eu fiz assim. Depois eu vou usar essa variável aqui, na hora de usar o comando ga que a gente criou. Como sempre, a gente tem que definir um modelo. Geralmente se usa a variável com nome model, mas você pode botar o nome que você quiser aqui, tá bom? Então, eu criei um modelo ga, que é igual a ga, né? E aí você tem que passar algumas coisas muito importantes. Você escreve lá function igual, e aí passa o nome da função objetivo que você criou. Você coloca o dimension e tem que dizer em quantas dimensões. No nosso caso, é uma dimensão só. É uma função que só depende de x e pronto. Não depende de x1, x2, coisa do tipo. Depois tem que dizer se ele é com variáveis reais ou inteiras ou complexas. Então, a gente diz que são variáveis reais. Aqui são os limites. E por último, tem essa última variável, que é a paramétrica. Ela tem um monte de coisas lá dentro, que definem como o algoritmo vai rodar. Tá bom? Então, tem um monte de outros sets, mas eu só vou gerar dois aqui, porque esse é o nosso primeiro exemplo. O número máximo de iterações, depois de 200 gerações ele vai parar. E qual a população de cada geração. Então, ele vai começar com uma população de 100 soluções, e aí vai refinando essas 100 soluções e vai terminar com 100 soluções melhores. Tá bom? Maravilha. Depois a gente vai rodar o modelo. Rodar o modelo é um comando só. Model.run. Aqui você pode setar algumas coisas para não ficar aparecendo essas coisas. A gente vai ver no segundo exemplo como fazer isso. Mas se eu não fizer nada, é só apertar sim, ele vai rodar. Vai aparecer uma barrinha de progresso. E depois ele vai indicar quais foram os tempos e tudo mais, que eu já descrevi. E vai fazer um gráfico de qual foi o mínimo da função ao longo das gerações. Tá bom? Interessante, né? Tá tudo citado no default. E aí, por fim, depois de ter rodado, ele cria um dicionário, que é um tipo de variável muito importante em Python, que tem várias informações. Uma delas é a solução que a gente quer. Nesse model.output.underline.dictionary, o variable vai ter o x mínimo, certo? Não, vai ter o mínimo do argumento que eu consegui zerar. É a posição do mínimo que eu estava tentando calcular. Então, essa posição do mínimo que eu estava tentando calcular, tá aqui. E eu vou guardar essa variável x mínimo na hora de fazer o plot. Tá bom? Então, para plotar, eu tive que escolher, eu podia ter feito de menos 4 a 4, mas eu escolhi fazer de menos 3 a 3. Eu podia ter usado o link space, que eu já usei várias vezes, mas eu resolvi usar o arrange, só para a gente usar um comando diferente. Tá bom? Mas, se você quiser usar o link space, pode usar. Aí, isso aqui vai gerar um vetor de possíveis x, e aí a gente gera os y, os correspondentes da função objetiva. Ou seja, vai gerar essa parábola aqui. Depois é só mandar plotar. Vocês lembram que esse comando faz com que as letras fiquem grandes aqui, para ser fácil de ler. Isso aqui gera uma figura, e aqui faz o plot. Tá bom? Como eu não especificei nada, ele vai plotar em linha azul. Tá bom? Depois eu pedi para dizer que é x por f de x. Então, ele vai colocar aqui os labels. E, por fim, eu quero fazer essa marquinha vermelha aqui, esse x. Então, eu mando ele plotar o x, que vale o x mínimo, e o valor do y é a função objetiva desse x mínimo. E aí, eu mando plotar em vermelho, com x só, sem linha. E aí, pá, ele flota ali. Ficou bom, né? Nada mal, certo? Meu algoritmo genético funcionou. Ele achou o mínimo da parábola. Tudo bem? Ele começou com qualquer coisa entre menos 4 e 4, e pá, acertou. Agora, vamos para o segundo exemplo mais interessante. Esse segundo exemplo, a gente vai fazer um outro algoritmo genético, um outro código, só que a gente vai encontrar um mínimo de uma função que está cheia de mínimos locais. Essa função se chama rastringen. Ela não é uma função muito difícil de escrever. Ela é uma parábola subtraída de um cosseno, mais uma constante. De modo que o cosseno e a parábola se somam e viram uma função que oscila e decai, está vendo? Olha qual a cara dela em uma dimensão só, está vendo? Então, percebe que ela tem um mínimo local aqui, um mínimo local aqui, um mínimo local aqui, um mínimo local aqui. Aqui está o mínimo global, global no zero. E depois mais um monte de mínimos locais. Tem máximos locais também. Essa não é uma função côncava, não. Se você simplesmente falar assim, vai seguindo o gradiente dessa função, enquanto ela estiver diminuindo, ela está indo para o mínimo. Não é verdade. Quando eu pego esse ponto aqui, por exemplo, eu pego um ponto aqui, eu vou nessa direção para encontrar o mínimo local. Enquanto o mínimo local está nessa direção. Estou indo na direção errada. Certo? Então, essa não é uma função fácil de minimizar, não, com um algoritmo simples. Vai ficar mais interessante, porque a gente vai fazê-la em duas dimensões. Então, em duas dimensões, esta funçãozinha aqui vai ficar com essa cara aqui, está vendo? Todos esses picos, essas espículas, vão existir em duas dimensões. Mas ele ainda assim vai ter um mínimo global, que está no zero, zero. Vamos ver se o nosso algoritmo genético é capaz de encontrar um ponto parecido com esse. Para você ter uma ideia melhor de como é essa função, tem umas pequenas animações aqui para você dar uma olhada. Está vendo? Estou girando o gráfico. Mas é isso, né? São vários pontos de máximo e mínimo. Está bom? Vou girar ele em outro sentido. Está vendo quantos máximos e mínimos ele tem? É uma pequena floresta. Então, seria muito fácil um algoritmo simples se perder para tentar encontrar esses máximos e mínimos. o mínimo global vai estar ali. Bom, agora o código da nossa aplicação vai ficar bem maior. Também porque eu estou aproveitando esse segundo exemplo para explicitar um monte de parâmetros default que a gente deixou no default na primeira aplicação para ver como o código pode ser pequeno. Está bom? Esse código está junto com aquele. É uma outra célula do mesmo código. Está bom? Então, está no mesmo lugar. Você não precisa se preocupar. Ele tem uma estrutura muito parecida. Só que está escrito em três partes. Aqui é a biblioteca e a subrotina. Aqui é a parte que a gente cria o modelo e define os parâmetros. Olha como ficou bem maior porque eu decidi explicitar um monte de parâmetros. Está vendo? Um monte. Tanto aqui quanto aqui. Está bom? E a parte de rodar o modelo também tem parâmetros explicitados. E o gráfico é um pouco mais complicado porque é uma função bidimensional. Está bom? Então, para fazer o gráfico eu vou usar um contour. Mas eu explico isso aí na hora que eu for falar do código. Ok? Vamos nos focar naquilo que tem diferença. Então, por exemplo, as bibliotecas são as mesmas. Não muda nada. Então, eu não vou nem falar disso. Vamos direto para a subrotina. Então, a gente vai usar uma subrotina aqui que detecta um número de dimensões. Então, uma vez que comece a subrotina continua... Só que outra vez eu mudei de nome. Eu chamei de F. Essa subrotina F, que tem como entrada X começa detectando qual lente, qual o tamanho desse X usando esse comando lente para encontrar qual a dimensão. Então, ele vai descobrir que a dimensão é 2. Aí, ele inicializa a função objetivo como 0 e aí vai calcular para cada par de valores em X quanto vale o retorno aqui. Então, ele vai fazer um for de 1 até... Na verdade, de 0 até a dimensão menos 1. Então, ele vai fazer um for que vai rodar 0 e depois vai rodar 1. O I vai valer 0 e depois o I vai valer 1. E aí, ele vai fazer basicamente isso. Ele vai calcular essa função para X quando o I é 0. Então, para o X índice 0. E depois somar. Por isso que tem um mais igual aqui. Está vendo? Que é como se eu escrevesse OF igual a OF+. E aí, ele vai somar a mesma coisa para X1. Está bom? O resultado é que eu vou fazer essa função aqui para duas dimensões. Ou para N dimensões se eu trocar o número de dimensões aqui. Está bom? Bom, agora está a parte que eu tenho que criar o algoritmo genético. Então, a primeira coisa é que eu tenho que definir o escopo, o espaço em que ele vai procurar a solução, o mínimo, com um vetor de tamanho 2. Então, como eu quero sempre olhar de menos 10 a 10 nas duas direções, no X1 e no X2, então eu coloco de menos 10 a 10 vezes esse 2 aqui. Ele vai criar, porque esse é um produto de matriz, ele vai criar esses dois vetores, de menos 10 a 10 e menos 10 a 10. Está bom? E ficou genérico. Se eu trocar ela para a dimensão 3, ele vai continuar funcionando. Algumas coisas não mudam. Eu tenho que passar o nome da função, tenho que passar a dimensão, que tipo de variável e os limites. Mas aí tem outras grandezas. Então, aqui eu posso definir que tipo de mistura de variáveis eu poderia ter e qual o tempo máximo que ele vai rodar antes de travar, antes de desistir. Ele pode estar com o vergi para sempre, já que esse sistema é muito complicado. Eu vou dar para ele mil iterações com uma população de 100. E aqui eu vou explicitar parâmetros que já estão definidos como default. O default já são isso daqui, certo? Eu só explicitei o default. Então, está igual ao que está rodando anteriormente. Mas se você quiser mudar, por exemplo. Então, aqui é a probabilidade de mutação. Então, 10% de probabilidade de mudar. Se você quiser que as soluções fiquem mais aleatórias e menos dependentes da hereditariedade, aumenta essa probabilidade. Aqui, esse fator de elite significa como é que ele vai selecionar, né? Qual a chance dele selecionar soluções muito boas, tá bom? Aqui está a probabilidade de cruzar soluções. Qual a proporção de parentes. Então, quantos parentes são pais, né? Então, quantos membros da geração anterior vão ser migrados para a próxima geração. E mais um monte de coisas, né? Que tipo de probabilidade, então, a probabilidade gaussiana que ele usa para fazer o crossover e assim por diante, tá bom? Então, tem várias aqui. Eu não vou ficar explicando cada um, senão vai demorar um tempão. Se você entrar aqui, tem a explicação, claro, está em inglês, mas tem a explicação do que cada um desses parâmetros faz, tá bom? Sucintamente, mas tem. Bom, aí para rodar o algoritmo, a gente poderia também usar o model.run sem mais nada. Mas aqui eu explicitei o que você pode omitir. Se você não quiser esse gráfico aqui, você muda esse noplot igual a true. Se você não quer que ele escreva esse monte de coisa quando termina, você coloca disable print igual a true. Se você não quiser aquela barrinha de progresso, você põe disable progress bar igual a true, ok? E aí ele vai omitindo, você pode botar os dois true e ele não responde nada. Ele só roda e faz forma de mostrar o gráfico final. Senão, ele vai explicitar isso tudo para a gente. É interessante no começo explicitar. Às vezes depois começa a atrapalhar, né? Então, veja, ele encontrou um belo mínimo aqui, ó. 5, 10 a menos 6, né? Encontrou pontos muito parecidos com 0, tá vendo? E o tempo foi curto ainda, tá vendo? Foi bem rapidinho. Tudo bem? Aqui, quando eu rodei, ele estava definido para 200 gerações, mas depois eu redefini para mil, né? Bom, é... Aqui, então, é a parte de plotar. A gente perdeu um bom tempo só fazendo esse gráfico, porque fazer um gráfico 2D não é fácil. Não adianta fazer um gráfico 2D que nem aquele que eu mostrei para vocês, você não consegue ver o que está lá embaixo, né? Então, eu troquei esse gráfico 2D por uma imagem. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem o valor da função rastringen em função dos dois dimensões, x1 e x2. E o valor da função está na cor. Então, aqui estão os mínimos, tá vendo? Cada uma dessas manchinhas azuis, ó, está perto do método, do zero. Quando eu vou ficando com picos muito altos, ó, os máximos estão aqui, né? Perto de vermelho. Então, é um mínimo, um máximo, um mínimo, um máximo, e assim por diante. Tá bom? Só que você consegue enxergar, né? A gente consegue aqui mandar plotar a solução. Eu mandei plotar em branco, ó, o xzinho branco aqui, ó. Ele encontrou mesmo o mínimo global, né? Está bem perto do mínimo global, ele não encontrou o mínimo local, não. Tá bom? Então, para fazer um gráfico desse, a gente precisa definir os limites nos dois eixos, certo? E depois gerar um grid de valores. Não um vetor para cada um, mas eu preciso de uma matriz para cada um. Mas tem um comando que faz isso, que chama mesh grid, que eu dou os dois vetores e ele cria as duas matrizes, x1 e x2. Aí, basta que eu calcule o z usando o f, porque agora ele é bidimensional. Então, x1 e x2, ele, pum, calcula. Tá bom? Aí, de novo, eu peço 14 para ficar legível. E aqui são alguns comandos que constroem esse gráfico, tá bom? Eu tenho que definir o eixo para depois poder botar o color bar, senão eu não consigo, certo? Então, eu defini o eixo e usei um counter aqui, ó. Então, nesse counter eu coloco a matriz de um dos eixos, a matriz do outro eixo, o z calculado. E aqui são quantas linhas que vão ter de contorno. Se você colocar mais, ficam com uma resolução um pouquinho melhor aqui. Aqui é o tipo de cor, então eu poderia ter feito preto e branco, poderia ter feito com tons de laranja, com outra escala de cor, mas essa escala aqui chama jet, eu acho ela bonita e eu escolhi ela, tá bom? E botei a origem para baixo, você poderia inverter a origem se quiser. Depois eu pedi esse color bar aqui, ó, senão você fica sem escala na cor, é ruim, né? Tá bom? Você tem que pedir mesmo. Figuei um ponto color bar, color bar aqui no CS. Aí ele faz, tá bom? Depois de plotar marquinha, eu uso um plot normal, em que eu uso o x mínimo índice 0, x mínimo índice 1 e mandei plotar em white x, tá bom? Aí tem os títulos, né? Rastringem e tudo mais. Vamos analisar o resultado aqui, ó. Então essa é uma função muito complicada de minimizar, muito, muito mesmo. Ainda assim, ele não encontrou mínimos locais, ele encontrou um mínimo global, tá bom? Nada mal para o nosso algoritmo genético. Legal. Vamos ver como é que funciona rodar o nosso algoritmo genético aqui no Colab, tá bom? Então eu já criei um notebook. Nas primeiras aulas aqui eu ensino como fazer isso, como entrar no Google Colab. Não se esqueça que essa aula é uma coisa importante, você precisa instalar a biblioteca antes, tá bom? Então a primeira célula tem que ter só o comando de instalação da biblioteca. Então eu vou rodar ele aqui, né? Mas ele vai junto, ele está lá no GitHub também, tá bom? Então demora um pouquinho porque ele está conectando, né? Agora ele está fazendo download, tá vendo que interessante? O Colab está realmente instalando isso. Você tem um espaço em disco para poder instalar, né? No nosso caso aqui a gente está gastando os nossos 107 giga. Ele está instalando. Conseguiu. Ó. Sucifou. Tudo bem? Então instalou, eu vou apagar essa parte para não ficar poluindo aqui o meu Colab. E agora eu posso rodar o nosso código do primeiro exemplo, tá vendo? Então é simples, né? Ele vai gerar função e tudo mais. Vamos rodar para ver. É um código rápido, certo? Então ele vai realmente fazer isso bem rapidamente. Ó o tempo que ele demorou, né? Quase nada. Então ele explicitou tudo e foi rapidinho, né? Só que demorou algumas gerações. Ele já começou muito baixo, tá vendo? Demorou algumas gerações e caiu mais um pouco. E basicamente encontrou o mínimo mesmo. Encontrou o zero lá. Ó onde ele encontrou o mínimo, tá vendo? Nada mal, né? O valor explícito desse mínimo é 1,00022, tá bom? E deu 5,10⁻⁸ o mínimo, se a gente quiser ajustar, né? Tá bom? Nada mal, né? A impressão que dá é que se eu tivesse esperado muito mais, não teria melhorado quase nada. Agora vamos para a função mais complicada, que é o que faz o encontro ao mínimo em uma função rastrante de duas dimensões. Então essas são duas dimensões aqui. Aqui está citado para 200 iterações e depois eu vou trocar para 1,000, como está lá no exemplo. Então eu vou começar com 200 e vou rodar. Então até que ele convergiu relativamente bem, tá vendo? E com 200 iterações ele já encontrou o mínimo global. Que bom, né? Nada mal. Se eu tivesse dado muito poucas gerações, ele não teria encontrado. A função objetivo que ele encontrou foi 0,2 e ele está ali perto. Se a gente deixar rodar mais tempo, então eu vou trocar para 1,000 gerações agora. Ele vai demorar mais, é claro, mas ele deve chegar em uma aproximação um pouquinho melhor. Então aqui ele está errando na segunda casa decimal, 0,01, 0,03. Vamos rodar de novo e vamos ver aonde ele chega dessa vez. Mas a barrinha agora vai demorar um pouquinho mais para rodar, né? São muitas, tem que bater 1,000 gerações aqui, certo? Mas encontrou, 1,000 gerações. Rodou, 1,000 gerações. Agora a nossa solução não está na segunda casa, está na quinta casa decimal. Então ele foi encontrando um ponto melhor dentro desse mínimo global. Mas se ele encontrar perto do mínimo global, já está bom, né? Tudo bem? Mas se eu quiser uma solução muito aprimorada, essas gerações foram abaixando mais um pouquinho. Tudo bem? Por outro lado, se eu der muito poucas gerações para ele, então eu vou dar só 40 gerações. Talvez ele não encontre o mínimo global. Talvez ele só encontre um mínimo local. Não, ainda encontrou. Está meio fora, está vendo? Está meio fora de centro, né? Então o ponto que ele encontrou 0,2, 0,05, mas ele ainda assim encontrou o mínimo global. Nada mal, hein? Esse algoritmo está poderoso mesmo. Eu vou tentar botar 20 dessa vez. É que como a população é 100, ele acaba encontrando por causa disso, né? Porque a população já é pequeno o suficiente, tá bom? Já é grande o suficiente. Eu vou diminuir também a população. Vou começar a economizar computador aqui para ver se eu chego num ponto em que ele não encontra mais o mínimo global. Está vendo? Ele encontrou um mínimo local. São muito poucos indivíduos na população e muito poucas iterações. Ele não conseguiu, certo? Ele chegou num ponto razoável. Ele não encontrou o máximo. Ele pegou o mínimo, mas o mínimo ainda estava ruim. Acho que com essa população, mas com um pouco mais de iteração, ele provavelmente encontraria ainda. E ainda assim seria barato do ponto de vista computacional. Encontrou o máximo local. O máximo global de novo. O mínimo global, desculpa. O melhor ponto possível. Tá bom? Simples assim, né? Certo? Ok? Depois você pode brincar um pouquinho também com o gráfico e ver outros color maps interessantes para você fazer. Vamos voltar que eu vou propor um exercício agora. Bom, feito isso, eu gostaria de propor um exercício para vocês. Um exercício relativamente simples. Pega o que está no exemplo 2 e aumenta a dimensão para 4. E aí tenta ver se você consegue encontrar o mínimo local. Nem que você tenha que ajustar os parâmetros do algoritmo genético. Brinca um pouquinho com os parâmetros e verifique quando ele consegue ou não encontrar o mínimo local. Um rastrinho de 4 dimensões ainda assim tem um local no 0, 0, 0, 0, 0. Mas você não vai mais conseguir fazer o gráfico. Tá bom? Então não se preocupe em fazer o gráfico. Só olhe o valor do mínimo e plota ele usando um print para ver se está perto do 0, 0, 0. Tá bom? E é isso que eu tinha para o aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido o algoritmo genético. É bastante interessante e muito poderoso. Espero que vocês apliquem isso para alguma coisa interessante no campo de estudo de vocês. Até mais e bons estudos.